Yeah! Super White! Yeah! Super White! Super White! Oi! Que bom que vocês vieram! Sou eu, o Wyatt! Bem-vindos à Vila das Histórias, onde vivem nossos amigos dos contos de fadas. Essa não! A Chapeuzinho Vermelho está com um problema. Vamos nessa! Não! E agora? O que foi, Chapeuzinho? Quando tento brincar com o Garoto Azul, ele se assusta e foge de mim. O que devo fazer? Isso parece um super problemão. E um super problemão precisa da gente, os Super Leitores! Muito bem, Chapeuzinho! Diga o seu problema. Eu quero brincar com o Garoto Azul. Mas sempre que tento fazer isso, ele se assusta e foge de mim. Ah, não! Coitadinha! Isso não é bom! O que eu posso fazer pra ele ficar? Boa pergunta! E se temos uma pergunta, a resposta está... Em um livro! Em que livro vamos procurar? Ervilha, vagem e abobrinha! Que o livro apareça de precinha! Vamos ler o título deste livro. Little Miss Muffet. Senhorita Muffet. Já sabemos o que fazer. Temos que entrar neste livro... E achar a resposta para a pergunta da Chapeuzinho. Primeiro procuramos as super letras. E então as colocamos... No super hiper computador! Super hiper computador? De quantas super letras a gente precisa? Ah! Parece que nessa história, vamos precisar... De quatro super letras. Então teremos... A super resposta da história! É hora da transformação! Prontos? Prontos! E agora... Vamos unir as mãos. Super leitores... Em ação! Alphapit! Com o poder do alfabeto! Super Chapeuzinho! Com o poder da palavra! Com o poder da palavra! Princesa Tronto! Com o poder de soletrar! Super Wai! Com o poder da leitura! e vocês super amigos com o poder de ajudar! Juntos nós somos... Super leitores! Super voadores! Estamos prontos para voar para dentro deste livro Todos prontos, vamos lá Hora de voar com os super leitores Pois temos trabalho a fazer Todos prontos, vamos lá Sempre unidos, qualquer problema irão resolver Eles vão voar E a super resposta da história vão encontrar Super leitores em ação Pronto! Estamos no livro da senhorita Muffet Vamos ler Super caneta, acenda! Leiam comigo A senhorita Muffet estava sentada comendo sua colhada Delícia! Uma aranha chegou e ao seu lado se sentou E a senhorita Muffet se assustou Oh, senhorita Muffet, quer brincar comigo? É mesmo! A aranha assustou a senhorita Muffet E ela fugiu Como o garoto azul se assustou E fugiu de você E é por isso, super leitores, que estamos neste livro A Chapeuzinho e a aranha assustaram seus amigos Vamos falar com ele Lá está a aranha Está bem ali Olá, aranha Nós somos os super leitores E queremos falar com você Por que você sempre assusta a senhorita Muffet? Eu não queria assustá-la Eu só queria brincar Mas toda vez que eu chego perto dela Ela foge de mim E agora eu nem sei para onde ela foi Talvez tenha ido para a casa dela Boa ideia, Alpha Pig Aranha Sabe onde fica a casa da senhorita Muffet? Vamos te ajudar a encontrá-la Mas como? Alpha Pig Em ação! Com minhas incríveis ferramentas alfabéticas Posso achar o caminho da casa da senhorita Muffet Podemos usar meu mapa de letras para achar a casa dela Aham! Estamos bem aqui Primeiro pegamos a rua T Depois a rua F E então a rua M Vem para chegar a casa da senhorita Muffet Então Temos que achar a rua T Vocês estão vendo? Qual delas é a rua T? Aquela ali! Lá está ela A rua T Vamos ver! Vamos ver A rua F vem depois Não estou vendo Não estou vendo Onde está a rua F? Ali! Isso mesmo! É a rua F Venham! Venham! Venham por aqui! Ah! A senhorita Muffet mora na rua M E lá está ela Nós conseguimos! Usamos nosso mapa de letras para achar a casa da senhorita Muffet Nós fizemos um ótimo trabalho Fiquem de olho nas super letras Vamos falar com ela! Super letras Estão vendo as super letras? Que letras vocês acharam? N I A E N I E Bom trabalho! Temos que colocá-las no nosso super hiper Computador! Com mais duas super letras teremos A super resposta da história Bom trabalho, super leitores! Olá! Senhorita Muffet? Quem está aí? Os super leitores! E queremos falar com você! Ah! Os super leitores! Podem entrar! Querem coalhada? Tem um gosto parecido com queijo! Então, por que vieram até a rua M? Senhorita Muffet? Por que você fugiu da aranha? Ah, bem! Ela se sentou ao meu lado quando eu não estava olhando E então eu me assustei Senhorita Muffet! Quer brincar? Vem! Vamos brincar, Senhorita Muffet! A aranha se sentou de novo! Senhorita Muffet! Ah! Ah, não! De novo, não! Ah! É, de novo! Essa não! Você a assustou de novo! Mas foi sem querer! Eu só queria brincar! Ah, não! Temos que achar a Senhorita Muffet! Mas como? Brilha, brilha! Varinha de condão! Princesa Pronto! Em ação! E agora, com a minha varinha mágica Posso soletrar uma palavra que trará a Senhorita Muffet! Vamos ver! Ah! Já sei! A Senhorita Muffet é uma menina Então posso soletrar a palavra Girl e ver se ela aparece Vocês me ajudam a soletrar a palavra Girl? Fantástico! Peguem suas varinhas mágicas e preparem-se para soletrar! Prontos? Soletrem comigo! Que letra faz o som? G, G, G G! G! Escreva um G comigo! Ficou bem legal! Agora escreva um I I Que letra faz o som? R R R Vamos escrever um R Ficou ótimo! E finalmente Que letra faz o som? L L Agora é a vez do L, não é? Adorei! G I R L Girl Menina! Ah! Olá! Soletraram direitinho! Fizemos a Senhorita Muffet aparecer soletrando a palavra Girl! Foi perfeito! Muffet! Que bom ver vocês de novo! Querem coalhada? Senhorita Muffet, você vai ficar pra brincar? Bem, com certeza eu vou! Mesmo se... Mesmo se o quê? Mesmo se tiver uma... Mesmo se tiver uma o quê? Uma aranha? Aranha? Ai, quer brincar? Vamos brincar! Quer brincar comigo? Não fuja! Eu só quero brincar! Por que a aranha continua fazendo isso? Sigam aquela aranha! E agora voltamos com Super Y! Estão vendo uma super letra? Qual é? Sim! Sim! Vamos colocá-la no nosso super hiper... Computador! Com mais uma super letra, teremos... A super resposta da história! Diga, aranha! Por que está sempre assustando a senhorita Muffet? Eu não queria! Mas eu não posso evitar! Está na minha história! Vejam! The Spider Frightens Miss Muffet! A aranha assusta a senhorita Muffet! É o que eu faço! E ela fica tão assustada! A culpa é minha! Nunca vou poder brincar com a senhorita Muffet! O que eu faço? Super Y em ação! Com o poder da leitura, posso mudar a história e salvar o dia! Vamos mudar a palavra... Frightens! Assusta na frase! Prontos? Então... Já! Super Caneta! Escreva! O que a aranha faz para não assustar a senhorita Muffet? Barkset! Barkset! Smileset! Sorri! Ou yellset? Grita! Vamos tentar Barkset! Onde estão as palavras Barkset? Começa com B! Ali! Isso! Late para! Vamos trocar as palavras nessa frase! Prontos? Então... Já! Vamos ler! The Spider Barks at Miss Muffet! Aranha late para a senhorita Muffet! Latir fez a senhorita Muffet ficar para brincar? Não! Não! Ele parecia um cachorro e ela fugiu mais uma vez! Vamos tentar de novo! Ah! Então! O que a aranha faz para não assustar a senhorita Muffet? Vamos ver Barkset? Late! Smileset? Sorri! Ou yellset? Grita! Que tal sorrir para... Onde estão as palavras Smileset? Ali! É isso! Vamos colocar Smileset na frase! Prontos? Então... Já! Vamos ler! The Spider Smileset at Miss Muffet! Aranha sorri para a senhorita Muffet! Senhorita Muffet! Gostaria de brincar comigo hoje? Que belo sorriso você tem, aranha! E fez um convite tão gentil! Sim! Vou ficar e brincar com você! Quer fazer piquenique na casinha da árvore? Quero! 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 Muito bem, super leitores! Ajudamos a aranha a não assustar a senhorita Muffet! Super letras! Estão vendo uma super letra? Qual é? I! Um I? Era o que faltava! Vamos colocá-la... No nosso super hiper... Computador! Achamos todas as super letras! Agora vamos ver... A super resposta da história! Esqueci a minha coalhada! Deixe comigo! Duas coalhadas saindo! E dois puffs! Bem confortáveis! Obrigada! Você gostou? Coalhada tem um gosto parecido com queijo! Delicioso! E esse puff é bem fofo! A senhorita Muffet estava sentada comendo sua coalhada! Quando uma aranha chegou e ao seu lado se sentou... E com a senhorita Muffet brincou! Adeus, super leitores! Obrigada, super leitores! Adeus! Vamos brincar, senhorita Muffet! Tchau, senhorita Muffet! Tchau, aranha! Aproveitem a coalhada! A super resposta da história conseguimos achar! Super hiper computador mostra a super resposta da história! Leiam as letras comigo! N I C I Nice A super resposta da história é nice! Gentil! Gentil e devagar Gentil e devagar Oi, garoto azul! Ahn... Oi! Você quer brincar comigo? Ahn... Sério? Claro! Podemos andar de patins! Sério? Eu trouxe mais um pra você! Isso foi tão gentil! Está bem! Vamos, amiguinho! Vamos brincar! Ip, ip! Que alegria! Os super leitores salvaram o dia! Salvaram o dia! Viva! Vamos cantar pra celebrar! Deu tudo certo! Não há problemas com super leitores! Podemos cantar! Salvaram o dia! Viva! Por isso eu vou cantar! Salvaram o dia! Viva! Cantando vamos celebrar! Não há problemas com super leitores! 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 Tchau.